Aí, molecada, prédiozão, ó, é esse aqui que a gente veio, parceria da Garena aí com a casa de papel, insano, hein, vai ser brabo, meu parceiro, ó, abre Maria, hein, meu Bruno, tá impressionado aí? Mano, muito brabo, esquece. Muito brabo, mano, vai ser um bagulho top aí pra gente fazer. Mano, você tá ligado que eu tenho medo de altura, né? Tá ligado que tu não vai poder ter medo, não, que vai ter que ficar lá, né, meu padrinho? Vamos ficar lá, não olha pro chão, não, que se olhar de cima pra baixo, vai dar uma trebida nas canelas. Meu Deus, meu Deus, as pernas já é meio torta aqui, ó, se olhar direitinho aqui, ó, já não tá muito certo das pernas. Se o Ronaldinho Gaúcho, as perninhas de alicate, é, é o Romário, é o Romário, pô. É o Romário, né, aí, ó. É o Romário. Chegamos aqui, ó, pra escalar a parada lá, tá a rapaziada toda aqui já, insana. Filho da pé, e aí, ó, e aí, cê tá bom? E aí, meu parceiro, fala comigo. Cerozeira. E aí. Fala, Cerozinho. Tão com medo, cês não vão, não? Vamos, vai, não, eu vou, tô querido, mas tô, tô, eu vou. Ô, Ceroz, não dá, cara. Eu vou, irmão, não, irmão, não olha pro chão, não, não olha pro chão, vai ali. O problema é que tem que ter um negócio de peso, entendeu? E eu tenho bastante aí, o contra-peso aqui, vai dar um. Eu e o Mau Mau com um barrado. Eu não vou com o Mau Mau, não. Então, esse é o problema. Eu quero ir. Eu quero ir mais pesado que ele, que é aquele ali, ó. Não, mas amarra uma corda em mim, amarra uma corda nesse ferro, que eu vou em qualquer um, se cair, eu fico. Então, mas o problema é esse, porque quando cai, o ferro vai junto. Não, é só se botar um carro, ô, o Vanquilha. É, tô te falando, ele que falou pra mim, ó. Quando for cair, vai vir junto. Vai sim. Tem que amarrar só se for... É, então, pode comer, se tiver que cair, é azar. Porque eu vou só sair daqui, depois que a gente dá, fazer uma grafitada aqui. É não, né? Ceroz é... Vai... É, eu sou alto, eu sou alto. Sou insano. Então, vambora, então. Insano, vambora? Vambora. Fechou. Olha lá, molecada, Vanquilha, Maelen, desceram. Daqui a pouco é minha vez aqui de descer. A gente tá no prédiozão, mas tá insano. Não pode tremer não, mano. As pernas não podem tremer não. Eu ia ser PQD, tá ligado? Vai ser paraquedista. Então, eu não posso... Eu tenho que fingir aqui que eu tô de boa, tranquilão. E daqui a pouco eu tô lá embaixo também. Vai, eu e no bruto. Vambora. Olha lá, rapaziada, eles tão tudo lá embaixo, ó. Vou tentar puxar a corda do cara aqui, ó. Vamos ver se ele dá... Não dá pra puxar... Não dá pra avacalhar. Deixa eu ver essa aqui. Não, essa aqui dá choque. Deixa eu ver. Não dá pra puxar. Eu queria puxar o Vanquilha ali, ele ia ficar doido, filho. O Vanquilha e o Maelen lá, ó. Ia ficar maluco com a minha zoeirinha. E aí, Vanquilha. Difícil? Cara, é difícil, mas você acaba acostumando ela, ó. Eu já tô no tacalho aqui, ó. E aí, Maelen? Difícil? Não, nós dançamos ali embaixo. Não dançamos, tá suado. Dá o medo, pá, mas eles já estão com boa. Você não pode olhar pra baixo. Se não olhar pra baixo, dá nervoso. Ah, então vamos agora. Vai no bruto agora? Vamos no bruto. Ainda já tô preparado no metrô. Tô pronto pra guerra, tá ligado. Vai usar esse teu cansado não pra descer? O sentinho cansado é igualzinho. Já tá me preparado, pai. Tá sacanagem, fala aí. Ó, o do parceiro aqui, ó. É o top, é o que não deixa ir. Agora o do Nobru aqui, filho. Chileira, família. Tá ligado. Ele quer descer com esse, amarrar aqui o negócio aqui e já era. Ah, esquece. Bora. Vamos descer. Vou colocar aqui. Vou botar o pezinho aqui. Ó. O outro pezinho aqui, insano. Não é o corte do bagulho, né? Agora o livezinho tá bem. Não é o principal. E ó. Bonitão. Isso aqui é tudo pra não acabar o vídeo. Porque se eu vou aqui e já era, sabe que não tem mais vídeo aqui no canal não, né? Que finaliza. Então, vai de bagazinho agora. E esse cara aí atrás de você aí? Será que tá acontecendo? Ele é! Ele é! Tu que deixa? Esse cordãozão, então, vai descer com esse cordão não no buco. Porque tu vai, vai pesar muito o bagulho. É nó, GB. Tamo junto, meu parceiro. Ele tá ao contrário ainda, nossa. Ô, GB, escalador. Mano, de parkour. Ó. Já foi? Segura aqui, me dá pra sua cabeça. Ave Maria. Eita. Caral, você não chegou nozão, minha troca. Eu sou insano, meu. Não vou aqui. Por que? Porque eu queria que eu tivesse vindo. Ih, vai arregaçar minha perna aqui. Boa. Já tô, filho. Vem que o pai tá on. Agora é só... Ih, não tá com a mão na frente da câmera, não? Não. Agora não. Eu acho que não. Acho que não pegou nada. Eu acho que a mão tava bem... Ah, Bê, já chegamos. Tamo aqui. Vamos descer já, já. Agora o Nubu vai vir também. O Gephon também vai arregaçar. Sim, bora. Vamos lançar uma praba. Não pode tremer aqui não, porque aqui é um pouco alto, mano. Deixa eu mostrar a tua altura pro pessoal. Ó, eu não vou... Cara, não pode olhar pra baixo não. Calma. Calma. Agora sim. Agora eu posso olhar, que eu seguro. Botou uma mão de boa. A merda é tentar olhar pra baixo sem segurar em nada. Olha isso aí, rapaziada. E vamos descer. Vamos olhar e escrever o Serolzeira Pelão do outro lado. Tá dançadinho, tá não? Tá, eu vou trolar, eu vou trolar. Vou fazer o Nubu se cagar aqui, filho. Vai, ele tá até cantando. Dança aí agora, otário. Que você vai vir pra cá. Tá ligado, insano. Vem? Já vai vir? Eu tenho que ficar onde aqui? Ih, esse fundo aqui não afunda não, né? Espero que não. Porque tá meio cansado esse fundinho. Tá meio galá seca, Serolze. Dá lá. Como é que vem? Insano. Capinha level 1. Esquece, fô. Tá de boa? De boa. Cara, você tá parecendo um gás, você tá parecendo tudo. Dá lá, lá, lá. Vai rasgar a calça aí, filho. Não é nada. Olha pra lá, Nubu. Olha pro lado de lá, Nubu. Olha lá como é que dá... Eita, eita, eita. Esquece. Olha pro lado de cá, Nubu. Olha pro lado de cá. Não, tô suave. Aqui é só olhar pros ladinhos, minha tropa, não olha pra baixo e esquece. Tamo junto. Bora. Jefão, já prepara aí que tu vai botar o cinto. Já vou colocar o cinto de segurança aí. E o rapaz aquele gosta de ficar aí botando o bagulho por trás de tu, hein, mano? Não, vai colocar por frente aqui. Vai me respeitar, tá ligado? Rapaziada, o bagulho aqui é doido. É alto pra caramba. A gente tá zoando, mas é perigoso. Já morreu gente aqui? Essa brincadeira? Então não é perigoso não, mano. Então é de boa. Eu soltei a mão aquele e deu-lhe uma sacudida aqui que eu já procurei que a gente segura. Aí deu-lhe o putro, né? Corta, Ditor. Não, corta não, Ditor gosta dessas orelhas. Pode crer. Segurando não, pai. Aqui tá mequisada, já mete aquela... Olha lá, o cerão tá dando uma balançada ali, família. Todo galo seca ali, minha tropa. Ele tá segurando assim um lado de cá, um lado de cá, porque é pra se afundar e ele ficar aqui pendurado fazendo tríceps. Aqui nós olha pra baixo, faz tudo. Meio angelical. Se eu cair, eu já saio voando. É um anjo, tropa. Esquece, tá ligado? Rapaziada, tamo descendo aqui, ó. Vambora. É só mandar parar aqui. Para, Doutor. É, pra mandar parar. Parou. É preabência. É preabência. Que é bom. É do bom, Jantão. Esse é do bom. E aí, Nugru? Tá com medo? Não esquece, meu tropa, não esquece, tamo junto. Tá descendo, ó. Pediu pra parar, parou. Eita. Aí, velho, é preabência o negócio aqui. É isso. Vambora, vambora, mano. Tá insano aqui, tamo descendo. A gente vai pichar aqui. Pichar, não. Vamos grafitar. Tem que aprender a falar, mano. É, vai tomar. Não vai ficar meio insano, fica meio galacico aí, tropa. Não, vai não. A movimentação aqui é boa do menino. Ih, já tá baixinho daqui, não dá nem mais medo, não. Dá nada. Tá medendo aí, Afon. Dá nada, pode ser a pé daqui, filho. A pé. Próximo, velho, vambora. Vamos desce de corda, então. Vamos lá, vambora, vambora. Bora, pular. Aí, ó. Um milhão de likes. Um milhão de likes e a gente pula daqui, tropa. Fechou? Aí, ó. Tamo junto, hein? Vambora, é nóis. É nóis. Vambora começar aqui a brincadeira agora. Aqui já tá coisa linda, lembra? Coisa boa, coisa boa. Pode soltar essa parada aqui. Dronizada gravando a gente aqui, ó. Solzinho desse, coisa boa. E é isso, cara. Uma experiência aí totalmente diferente do que você já viveu. Jeffon, o que o Free Fire tá postando pra gente? Coisas diferentes, coisas surreais que a gente vê. Não é só um joguinho, não, tá ligado? Quanto você imaginaria estar aqui, Jeffon? Nunca. Nunca, né, mano? Nunca, nem através do jogo. A gente tá aqui no negócio, cara. Alto pra caramba, que a gente nunca viu na vida. Quinze andares, senãozinho. Quinze andares. E felizão, tá ligado? Porque isso aqui, mano, é um momento raro, raro mesmo. E o parceiro aqui, ó. Criador de toda essa arte. É o piloto da... O bravo. Qual teu Instagram? É ronacarraro. Arroba ronacarraro. Isso aí, ó. Quem quiser conhecer o trabalho dele, ó. Até pra contratar pra fazer um prédiozinho desse aqui, ó. Facinho, ó. Facinho, coisa boa, tranquilinho. É só chamar o cara lá, ó. É isso aí. Vambora. Vamos juntos. Isso aí, mandando um tchauzinho pra gente, ó. Tá boa. Top demais, cara. Top demais. Olha lá do lado da rua, lá também, o parceiro lá. É nó, rapaziada! Maneiro, mano. Maneiro. O pessoal vindo aqui ver nós também. E é isso, cara. Ó, o desenho é basicamente isso aqui, rapaziada, ó. Isso aqui que vocês estão vendo se transformou nisso aqui, meu parceiro. Eita, que bagulho alto, mano. Ave Maria. Muito bravo, mano. Muito bravo, muito bravo. Ó o drone. Ó o drone pegando o nós aqui. Eita. Coisa boa. Dronizada. Vem. O geral não sabe se dá zua ou se ele segura aqui, minha tropa. Tá insano. Você tá querendo me zoar, né? Pai, zoar não. Eu tô aqui tranquilão. Só na malemolência, família. Ele aí tá todo durão. Ó, bota a malemolência. É longe. Ele tá balançando, família. A dancinha, manda a dancinha, então. Manda a dancinha. Esquece, pô. Ah. Tá trollando, não. Manda a dancinha, que eu vou dar uma sacudida aqui, meu irmão. Que tu vai ver estrela. Ah, mano. Muito brabo, irmão. Muito brabo. Não dá, não dá. O que você pensou em fazer aí? Vai cansado. Vai cansado. Já posso sair já mesmo? Vai cansado. Não, é porque eu tô meio preso aqui, entendeu? Ele quer que eu já relaxe, Seralzira. Não, não tá preso, não. Você tá com medo. Você assume. Seralzira. Eu já falei que eu tô na malemolência aqui em cima. Então vai, manda a malemolência, então. Vai. Quica na sequência. Eita aí. Vai derrubar aqui, irmão. Oi, irmão. Ah, vou pra cá. Vou no passinho da vovó aqui também, ó. Pra não dar ruim, ó. Só no passinho da vovó, Jafão. Vai, Jafão. Vai, Jafão. Vai, Jafão. Vai, Jafão. Ó, trova. Não tem mais no blog não, pai. Tá ligado. Aí o Serol fez uma parada. Pô, vai aí. Aí eu refiz o Serol. Não dá, cara. É, eu tenho dois. Sou diferente. Sou, bá. Vai ter trabalho. A cara dele já liguei, meu. É. Ô, Luan. Você já se cascaria de novo por conta dos caras? Qual que é? Caraca aí. Eu fui no Malia agora ali, meu irmão. O Serol divulgou o trapo de vocês. Ainda não divulgou, cara. É. Se quiser fazer um prédio é pra contratar os caras. Ô, não tá me dando mal. Eu já falei que a gente vai ser assistente dos caras aqui. Se contratar ele vai... Nós três aqui juntos. Ele não tá agradecendo aí, não. Então vai, Jafão. Sai quebrando. Sai quebrando, Jafão. Passa por aqui, não? Passa por baixo, Jafão. Por baixo aqui. Ah, por aqui mesmo, ó. Ô, Jafão. Ô, rapaz. Vai devagar aí, irmão. Caraca, irmão. Os caras querem me derrubar, meu parceiro. Olha o Serol desesperado ali já, pra sair. Não, se vira, meu parceiro. Eu quero saber de nada não. Aí, ó. Agora a gente vai ver o Gigolozão saindo aí, família. Olha lá, ó. Olha o braço. Ave Maria, meu Deus. Eu já carrei aqui. Pode descer tudo aqui, que o corpo fica aqui, ó. Então vai lá, então. Então vai lá, então. Mostra que você é meio movimentado. Olha lá. Olha o tamanho da perna. Olha lá, olha uma regalada do lado. Não, eu tô preocupado que vocês valem milhões de dólares. Não, não pode falar isso aí no vídeo, não. Aí, pô. Olha o tamanho da criança vindo. E, editor, bota um salário que limpa a gente 300 contas aí por mês, hein. Não. O Serol quase pintou o pé ali, doido, olha. Se eu afogo o pé aqui, aí ia dar ruim, meu parceiro. Toma, Serolzeira. Boa. Rapaziada, então é isso. O dia de graficagem aqui terminou, chegou ao fim. Daqui a pouco a gente tá indo lá pro estúdio da Garena. E é nóis, hein, mano. Deixa o likezão aí, meu parceiro. Vamos junto, minha tropinha. Deixa o like. Quando eu contato, tem que ser um, dois, três. Regaço, likezão aí, tropa. Serolzeira trazendo, mano, conteúdo diferente aí pra você. É o dia de no... Diferenciado. Vocês aí que não acompanham muitos bastidores, acompanham só pros stories. Vlogzinho do Serolzinho. Já tem o nome do quadro, alguma coisa ou ainda não? Vlogzinho do Serolzinho. Vlogzinho do Serolzinho, é isso. É nóis, rapaziada.